Hello pessoas, estou aqui de novo e vim falar pra vocês um pouquinho da minha vida aqui em São Paulo Eu já estou há 11 meses aqui e meio a meio morando em hostel e passando um tempinho viajando Então tem muita coisa que aconteceu e várias pessoas me perguntam um tempo inteiro sobre como é morar em hostel Mesmo eu ia falando vídeos no canal, como eu faço pra ficar viajando Já contei pra vocês que eu tenho ideia jovem, que eu uso o Couching Surfing Que pra ficar aqui em hostel eu tenho o Wood Parker Quebra, mata! É suave, não é live Gente, esse é o Alan, ele trabalha aqui no restaurante do hostel Eu vim aqui no hostel pra matar a saudade da galera e almoçar E aproveitar e gravar esse vídeo pra vocês E, pois é, todo mundo fica me perguntando como eu faço pra continuar morando aqui E como eu me sustento E eu vou dar o resumão desses meus 11 meses aqui em São Paulo Porque eu acho importante que as pessoas que falam comigo pelo Instagram As pessoas que assistem o meu canal saibam como é esse processo É muito bom a gente mostrar a verdade dos fatos, a verdade de tudo Então não adianta nada eu vir aqui dizer pra vocês que, nossa, morar em São Paulo é maravilhoso Que eu tenho tudo que eu preciso, que é maravilhoso morar em hostel, que é maravilhoso morar perto do trabalho Se eu não contar a verdade de como isso acontece, se eu não viver isso Então, tipo, tudo que eu mostro aqui pra vocês no canal É a minha verdade, tipo, o que eu vivo aqui Então vamos lá Resumo desses 11 meses morando em São Paulo Eu vim pra São Paulo em fevereiro, como vocês já sabem Quem é novo aqui no canal, que não sabe, seja muito bem-vindo E espero que você goste disso Eu vou contar toda a minha trajetória Espero não deixar o vídeo muito longo Toda a minha trajetória, no caso, nesses 11 meses, né Eu vim pra São Paulo em fevereiro de 2019 Pra participar de um evento chamado Campus Party Que é o maior acontecimento de inovação tecnológica Onde pode-se conhecer o maior número de pessoas nerds ao mesmo tempo Assim, tem eventos grandiosos como o BGS, como a Comic Con, que também puxa esse público nerd Só que a Campus Party é mais voltada pra área tecnológica, desenvolvimento, networking E eu vim nesse evento pra fazer uma palestra sobre empreendedorismo E eu vim fazer uma palestra sobre empreendedorismo E nisso, encontrei muitas pessoas, conheci muita gente E acabei descobrindo o famoso voluntariado em hostel Que não é bem um voluntariado, é assim Você mora num hostel e você trabalha pra pagar essa sua acomodação E você pode trabalhar em inúmeras áreas Ou na recepção, ou na limpeza, ou na organização de festas Ou em tudo ao mesmo tempo A maioria dos rostos que eu fiquei foi recepção e limpeza Recepção e limpeza No meu primeiro, era tudo Recepção, limpeza, comitê de recepção O mundo, né? E eu fiquei muito tempo nessa questão de hostel Eu ficava, tipo, aproximadamente um mês e meio em cada hostel E aqui em São Paulo eu passei por seis hostas Até o atual momento Diz que agora eu não vou passar mais em rosto Porque eu tô me organizando pra começar o mochilão E nesse mochilão eu não vou ficar tanto tempo nos lugares E pra ficar em rosto eu vou ficar no mínimo de duas a três semanas Além dessa minha vida em hostel Dividindo quarto com homens, com mulheres Dividindo banheiro, dividindo minha vida, querendo ou não Com pessoas de vários lugares, de vários estados Que isso me enriqueceu muito como pessoa E... mas... Eu vou andando contando um pouquinho pra vocês Porque a gente vai num beco tirar foto Mas isso em nenhum momento foi motivo pra eu desistir, sabe? Até, na verdade, me fortaleceu muito como pessoa Porque viver essa diversidade Falando aqui de diversidade tem esse meu amigo Manu Que a gente se conheceu no hostel Fazendo voluntariado juntos Eu achei muito interessante desses meses aqui em São Paulo É que você aprende muito a dar valor pras coisas Tipo, agora eu tô gravando aqui no Café Hostel Que foi um lugar onde eu morei por dois meses aproximadamente Logo que eu voltei da Campus Party de Goiás Não, de Brasília Então... Final de julho Final de junho Começo de julho E... Revivendo momentos, assim Lembrando das coisas E é uma das... Das coisas que eu posso dizer Que me ajudou muito Sair de casa e vir pra São Paulo Que você aprende a dar valor pras pessoas Né, Jeff? O Jeff fazia a nossa alegria aqui no hostel E a única pessoa, assim Da galera que tava aqui Que eu ainda... Que eu ainda consigo matar a saudade Põe todo mundo embora Abandonou a gente E eu vou também E eu vou também Tá vendo? Esse negócio de hostel é bom Porque você conhece muita gente E eu vou também Mas também, assim, você sente muita saudade das pessoas Bom, e essa questão de morar em Roça também Levando em consideração as pessoas que você conhece Acaba sendo algo que você aprende a lidar Porque... E você leva pra outros âmbitos, né? Porque eu tinha que aprender a lidar Que eu estaria com aquela pessoa naquela semana E logo depois a pessoa ia embora Segui o caminho dela E eu tinha que fazer o mesmo Então eu aprendi a ressignificar isso Ou quer dizer Não é ressignificar o nome Mas é... Colocar esse mesmo sentimento pra outras coisas Aprender a abrir mão de objetos De relações De momentos De muitas coisas Que muitas vezes Podiam ser tóxicos Ou que realmente precisavam abrir mão pra ver coisa melhor Porque a vida é repleta de fases, né? E... E agora eu tô indo Visitar mais um hostel Com mais gente Que fez parte da minha vida Até aqui Bom Agora eu vim aqui no hostel Pra visitar uns amigos Que... Eu não vejo há um bom tempo Eu acho que eles já até sabem que é eu Abriram aqui o portão E... Cara, eu tô muito ansiosa Porque faz muito tempo que eu não os vejo E eles moraram comigo, sabe? E eles cuidavam de mim Quando eu ficava dodó E... Amado! Olha só, dois influencers Eu já vi Olha quem tá ali A gente lá veio mesmo Até lá Fazendo até merchandising da Marisa Ai, amiga Pode sentar Tá em casa Enrecadada por lá Meu Deus do céu Como é que vocês estão? Só assim pra vocês virem, né? Só vejo essa pessoa trabalhando Escrava de jota Gente, a gente vai matar a saudade Depois a gente volta aqui De jeito Bom, voltei aqui O Luiz tá trabalhando... O Luiz já O Dudu tá trabalhando Essa maravilhosa Sustentando a família O Lu tá aqui fazendo companhia Ele também era do hostel com a gente Tchau de miss Fazer tchau de miss Sai todas as pelancas aqui embaixo E aí a gente vai Gravar um vídeo Sobre mochilão Sobre viagens e tudo mais Mas... E eu tava gravando esse vídeo aqui Sobre meus 11 meses em São Paulo E tudo mais E querendo ou não Quando eu paro pra pensar Ou quando eu paro pra falar alguma coisa No final Sempre acabo chegando Nas pessoas E é isso que faz a diferença Na minha viagem Mesmo Deus colocando As coisas boas No meu caminho Mesmo tendo coragem De continuar Mas muita coisa Não seria possível Se eu não tivesse Essas pessoas Na minha vida E engraçado Que eu tô falando aqui Eu tô num roço Na Vila Mariana Na Vila Madalena Sabe esse prédio aqui De paletes Que tá atrás de mim Bem na frente dele Fica um outro rosto Que eu morei aqui em São Paulo Então imagina só Tipo toda a emoção Agora nessa Reta final Reta final Me preparando pra mochilão E pensar em todos E pensar em todos esses Tudo é vivência Tudo é vivência E eu finalizo esse vídeo aqui Onde eu ia falar Ia dar um resumão Dos meus 11 meses E... Vamos lá Dar um resumo flash Né Desses 11 meses Foram 6 hostes Foram 6 hostes Foi... Uma casa Morando alugado Compartilhado Por... Acho que menos de um mês E mais... Uma casa Que eu morei Com uma pessoa Um amigo Com um parceiro E uma casa Que eu morei Com outra pessoa Que não era bem alugado Mas... Tudo bem E... Foram dois empregos Primeiro emprego No coletivo Saí do emprego Fui pra Brasília E em Brasília Conquistei meu segundo emprego Onde o Serginho Lima Me contratou Pra trabalhar na agência Numa palestra E esse é o rosomão Da minha vida Em São Paulo Nesses últimos 11 meses E agora vou me preparar Pra gravar mais um vídeo Com os meninos aqui Que estão trabalhando E a gente vai esperar Uma forrinha Pra se falar É isso Um beijo E até os próximos vídeos